E quer fazer prova de Deus, pra mim corajoso é o primeiro que vem, depois vem um, vem outro Você quer fazer um voto de mil reais, cadê o talite que eu trouxe de Israel? Você vai receber um talite que eu trouxe de Israel no teu pescoço, pra toda vez que você orar, orar com ele Toda vez que você for orar no teu quarto, você vai orar ele, igual o pastor Leonardo faz Da onde eu trouxe o meu, tá aqui Cheguei de Israel domingo Você que quer fazer um sacrifício A primeira corajosa, sobe aqui não tá, que eu quero colocar em ti A primeira corajosa tá aqui, cadê a segunda? E eu quero orar A primeira corajosa tá aqui, cadê o segundo? Você tá vindo? De amarelo é o segundo? Sobe aqui corajoso Segundo corajoso tá aqui, cadê o terceiro? O terceiro corajoso tá aqui, que Deus acabou de falar Cadê o quarto? Sacrifique e sobe, que eu quero orar por vocês Cadê o quarto corajoso? Eu sei que tem Eu falei que Deus ia levantar quantos grandes empresários aqui, ó Tá aqui o quarto subindo, tá aqui o quarto, cadê o quinto? Acautelaivos dos falsos profetas Que virão até vocês vestidos de ovelhas Mas no seu interior são lobos devoradores Por seus frutos, vocês os reconhecerão Palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo E a pergunta que eu faço pra vocês é Vocês perceberam o tamanho da cara de pau desse pastor Leonardo Sali? Perceberam a cara de pau desse picareta da fé? Bom, hoje nós vamos falar sobre as dez maiores mentiras Que são faladas pelas igrejas evangélicas Lembrando que nós não estamos falando de todas as igrejas Nós estamos falando apenas de falsos profetas Meu nome é Robert Sinistro, do canal Máscara da Verdade Sejam todos vocês bem-vindos no meu canal Curta e compartilhe Se inscreva no canal se você quiser Ative sininhos para notificação E sem mais delongas, bora para o vídeo E com base no que o Leonardo Sali está falando Referente aí a um pano de Israel Que ele está falando para as pessoas fazerem um voto E que esse voto tem que ser de mil reais Gente, cuidado para vocês não caírem nessa malandragem Isso é pura picaretagem gospel Essas coisas aí acontecem justamente Para eles arrancarem dinheiro de suas vítimas Essa é a mais dura realidade Esses caras só estão pensando em lucrar em cima dos fiéis Então vamos lá Eu vou começar a falar para vocês As 10 maiores mentiras Que são faladas dentro das igrejas neopentecostais E ditas igrejas evangélicas Número 1 O batismo salva Uma das maiores mentiras Que pode ser contada dentro da igreja evangélica É que o batismo salva Não existe nenhuma evidência bíblica De que o batismo traz salvação Em primeiro lugar Quando Cristo estava pregado na cruz do Calvário Existia dois malfeitores pregados junto com ele Um desses malfeitores se arrependeu do pecado E Cristo prometeu para ele Que ele estaria na glória de Deus Junto com ele Naquele mesmo dia Em outras palavras Aquele bandido que estava pregado na cruz Não teve tempo de se batizar Mas ele teve tempo de se arrepender Então se ele se arrependeu Ele ganhou salvação eterna Então essa é a realidade O batismo não salva Embora o batismo seja um mandamento Ele não serve para a salvação A única coisa O único que tem poder para salvar É Jesus Cristo Segunda mentira contada pelos falsos profetas Quem não toma a santa ceia Perde a salvação E se você não é dizimista Não pode tomar a santa ceia Ora É um grande absurdo Que é falado dentro das igrejas evangélicas Afinal de contas A santa ceia Também não garante a salvação A santa ceia foi feita por Cristo Junto aos apóstolos E detalhe Os apóstolos não precisavam dar dízimo Para participar da santa ceia Então já começa aí Dois poderes do engano religioso Santa ceia não salva E você não precisa ser dizimista Mesmo porque Cristo nunca recebeu dízimo dos apóstolos E os apóstolos também nunca receberam dízimo Se o pastor da tua igreja fala isso Pode chamar ele de mentiroso É um falso profeta Número 3 O templo é a casa de Deus Essa é uma das maiores mentiras também contada Pelos pastores falsos profetas da igreja pentecostal Não existe templo que seja a casa de Deus nos dias de hoje Mesmo porque as escrituras sagradas são bem claras Deus não habita em templos feitos por mãos de homens O único templo que foi autorizado por Deus a sua construção Por intermédio aí do rei Salomão Foi o templo de Jerusalém Que Deus ordenou que Salomão construísse Esse foi o único templo que foi utilizado pela classe sacerdotal dos levitas Para adorar a Deus Só que esse templo de Salomão já não existe mais Ah, em detalhe Eu estou falando do verdadeiro templo de Salomão Não estou falando dessa porcaria que tem aí no centro de São Paulo Cujo o dono é o Edmacedo Não é disso que eu estou falando Então o que acontece aí? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas É só vocês lerem a Bíblia Isso é um fato Então se algum pastor evangélico vier dizer para você Que a igreja dele é a casa de Deus E que Deus está lá dentro Pode chamar ele de mentiroso Deus não está dentro da igreja dele Número 4 Campanhas e correntes milagrosas Gente, esquece esse negócio de campanha Corrente milagrosa Água ungida É não sei o que, não sei o que lá Você não encontra nada no Novo Testamento Onde os apóstolos tenham mandado vocês participarem de alguma corrente Ou de alguma campanha Não existe campanha na Sagrada Escritura Se o pastor da tua igreja vier falar para você Que você tem que participar de uma campanha E que se essa campanha de oração é a única coisa que pode dar certo para a sua vida Campanha de não sei o que Esquece Não existe nem sequer campanha de oração A oração é uma coisa que você faz Fechando a porta do teu quarto e orando em secreto a Deus Isso o próprio Jesus Cristo falou Fecha a porta do teu quarto e vá orar a Deus em secreto Esse negócio de participar de campanha de Namã Campanha de Moisés Campanha de Salomão Tudo isso aí é mentira Tudo isso aí é mentira para enganar as pessoas Essa é a realidade Esqueçam esses negócios de campanha Número 5 Amuletos milagrosos Gente, cuidado com esse negócio aí Você vê esse pastor Leonardo Salle aí Trazendo um pedaço de pano Como se fosse um amuleto milagroso E querendo vender para as pessoas aí por mil reais Isso é golpe Isso é golpista É picareta da fé Cuidado com esse tipo de amuleto milagroso Água sagrada do Rio Jordão É pano de Israel Arca da Aliança Tudo isso aí é para enganar o povo O nosso único meio de salvação é Jesus Cristo Que já se sacrificou na cruz do Calvário há dois mil anos atrás Para nos trazer acesso à salvação eterna De graça dai e de graça recebestes Vocês não precisam dar nenhum dinheiro para ser salvo Cristo nunca cobrou para a salvação Não sejam enganados galera Número 6 Dízimos e primícias Poxa galera Não existe dízimos no Novo Testamento E não existe primícias no Novo Testamento Existia sim a questão do dízimo No Velho Testamento Só que o dízimo é uma prática judaica Debaixo da lei de Moisés E a única tribo que poderia receber os dízimos É a tribo de Levi Se o seu pastor não é levita Você não é judeu Você não está debaixo da lei Para que você vai dar dízimo? O que existe no Novo Testamento é A ajuda e a coleta para a ajuda dos necessitados É isso que existe no Novo Testamento O que é do Velho Testamento Vocês não devem absorver Porque o que está no Velho Testamento Em relação à lei Só serve para judeus Entendam que existe uma diferença enorme Entre a salvação pela graça E a lei de Moisés Lei é lei e graça é graça As pessoas estão sendo enganadas dentro da igreja Essa é a dura realidade E cuidado também com esse negócio de envelope de dinheiro Os caras vivem pedindo grandes quantias de envelope de dinheiro Para você fazer voto Ninguém consegue fazer barganha com Deus Ninguém faz voto com Deus A salvação é pela graça de Cristo Isso está na Bíblia É só vocês lerem a Bíblia Número 7 O pastor fala que é ungido de Deus E que vocês não podem tocar no ungido Cuidado com esse tipo de coisa Que são tudo picareta da fé e falso profeta esses caras No Novo Testamento das Escrituras Não existe esse negócio de ser ungido de Deus Essa questão da unção Eles tiraram de lá do Velho Testamento Quando o primeiro rei de Israel Foi ungido a rei No caso o rei Saul Saul que foi ungido a primeiro rei E depois o rei Davi Foi ungido a segundo rei de Israel Como hoje não existem reis E não estamos dentro da lei Ninguém é ungido Todos nós somos pecadores Tanto o seu pastor quanto você e eu Somos todos pecadores Que dependemos totalmente Da graça de Cristo Para sermos salvos Portanto não caia nessa conversa fiada do pastor Quando ele diz Ah não toque no ungido O ungido é melhor que os outros O ungido é aquele que fala diretamente com Deus Mentira Mentirosos Eles não tem acesso a falar com Deus Porque são mentirosos e enganadores Número 8 Subir no monte é a única forma de falar com Deus Gente isso é mentira A maioria das igrejas pentecostais inventam essa mentira Dizendo que a única forma de você se aproximar mais de Deus É subir no monte e passar no monte a noite toda Orando, correndo risco de vida Mentirosos A melhor forma que existe para você falar com Deus É ler a Bíblia Pega a Bíblia Abra a Bíblia Sagrada Que aí vocês estarão falando com Deus Uma das maiores heresias que puderam ter inventado até hoje Foi o cara subir no monte Por que que eu digo isso? Cristo não disse que era para todos os cristãos subir no monte Embora Cristo tenha subido no monte A instrução de Cristo foi Fecha a porta do teu quarto E vá orar em secreto a Deus Imagina só um cadeirante Que não consegue subir no monte Imagina só um cara que está preso lá na cadeia Que se arrependeu do pecado dele Se ele quiser subir no monte Como é que faz? Não tem como, né? Então subir no monte É uma das maiores heresias Criadas pelo neopentecostalismo E pelas igrejas pentecostais também Número 9 O pastor disse que você pode profetizar e determinar Aquilo que Deus tem que fazer na tua vida Essa também é uma das maiores mentiras criadas pelo neopentecostalismo E pelas igrejas pentecostais Não existe esse negócio de você querer mandar em Deus Você não pode determinar aquilo que Deus vai fazer na tua vida Primeiro porque nós somos todos pecadores E a única coisa que nós merecemos é a morte Porque nós pecamos contra Deus Mas pela divina misericórdia de Deus Ele enviou Jesus Cristo para ser sacrificado na cruz Para que nós tivéssemos o acesso à salvação Se não fosse esse sacrifício de Cristo Ninguém teria salvação Portanto, seja feita a vontade de Deus E não a nossa Então você não pode determinar que Deus vai fazer alguma coisa pra você Você não pode determinar jamais Entenderam? Então essa é uma mentira da igreja Uma das maiores mentiras das falsas igrejas Número 10 Crente pode ficar possesso de demônios Essa é uma das maiores mentiras que são faladas Dentro das igrejas pentecostais Primeiro que uma vez que você é salvo por Cristo Nenhum demônio tem acesso a você Nenhum demônio pode entrar no teu corpo Primeiro porque você já creu em Cristo como seu único salvador A partir do momento que você crê em Cristo Você já está salvo E ninguém pode entrar em você Nenhum demônio pode entrar em você Nenhum demônio pode destruir você A menos que seja permissão de Deus Como aconteceu no caso de Jó Que Deus permitiu que Satanás tocasse nele Mas se não for por isso Se não for da permissão de Deus Não acontece nada Portanto essas palhaçadas que vocês veem Nas igrejas neopentecostais de grande porte De pessoas incorporando demônio lá dentro Aquilo ali é tudo encenação Tudo encenação para enganar as pessoas E tem muita gente sendo enganado Por esses picaretas da fé Eles pagam atores profissionais Que vão interpretar uma pessoa endemoniada E as pessoas são enganadas e lubridiadas Por esses estelionatários da fé Bom galera, se vocês gostaram do meu conteúdo Se inscreva no canal Você que é novo que está chegando aqui E ative os sininhos para notificação E dê o seu like Bom galera, desejo a vocês uma boa sorte E até a próxima